Castelo Rá-Tim-Bum, eu diria que talvez seja o maior legado meu, porque ele formou gerações. Eu falei tudo, com a Beatriz, e a Beatriz ela vinha a esnobar o Eugênio, e o Eugênio esnobava a Beatriz. Eugênio foi um maco na sua carreira. Nossa, foi lindíssimo. Ai, não tive dúvida. Eu cheguei lá e falei assim, o Sartre, o senhor se importa de eu conversar um pouquinho com o senhor? Ai, conversamos durante uma hora e meia ali. Eu sou Lula livre, eu sou apaixonado por tudo. Olha, o Lula foi um símbolo da minha geração, com relação à inocência, eu tenho absoluta certeza. E sei que o Lula foi um homem que dedicou a vida dele a esse país, e eu acho que todo o trabalho de construção que a gente fez durante o governo dele foi um trabalho muito importante. Uma coisa o Lula falou claramente, o Caixa 2 era uma prática da política brasileira. E aí, sim, nesse sentido, todos os políticos usaram o Caixa 2. Meu convidado de hoje é o ator Sérgio Mamberti, 80 anos de idade e de vitalidade, 63 de carreira. Uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Velhos amigos. Velhos amigos. Quantos anos, muitos anos. Não sei lá, não vou falar disso, mas Dudu não era nascido, né? É, o Duda não era nascido. Está com 36 anos, então tem mais de 30 anos. 40 anos, no mínimo. No mínimo, é. E de muita amizade, isso que é mais bacana, né? De amizade de colagens, de teatro, de televisão. Pois é, estou fazendo uma exposição de colagens e quando o Duda nasceu eu levei uma colagem. Levou. Está lá em casa, no Rio. Olha aqui, Mamberti, esse quadro aqui ficou no meu quarto durante, sei lá, minha infância toda. E está escrito, Eduardo, querido, era para o seu nascimento, mesmo assim, atrasado, curta essa viagem. Seu amigo Sérgio Mamberti, 1988. Muito legal. É mesmo. Linda colagem. Sérgio Mamberti, me conte uma coisa. Você está com 63 anos de carreira, acabou de fazer uma discussão na União Soviética. Exatamente. Fui representar o Brasil no Festival Internacional Tchekhov, de Moscou, que é um dos festivais mais importantes da Europa, junto com artistas do mundo inteiro. Eu tinha, quando eu fui no Ministério da Cultura, no governo Lula, eu fui convidado para os 150 anos do Tchekhov. Eu era presidente da Funarte nessa época. E a primeira peça que eu fiz foi um Tchekhov, foi o urso do Tchekhov. E eu fui convidado para... A primeira peça, a carreira, né? É, é. Então, da Aliança Francesa e Francês. Chiquérrim. Não, não, não. Aí, eu fui, então, fazer esse depoimento e falar sobre a cultura brasileira, esse negócio todo e tal. E o Valeriy Chadrin, que é o diretor do festival, um homem importantíssimo lá, porque atravessa várias gerações de presidentes e tudo, perestroicas e tudo. Ele continua no festival Tchekhov. E ele veio a São Paulo para a Mostra Internacional de Teatro, ano passado. Aí, ele me procurou, através da Helena Vassina, que é a catedrática de russo aqui. Você acredita que ele falou, eu quero ver a sua peça. Foi ver o visitante do Sr. Green. Ele não fala português, evidentemente. A Helena deu, mais ou menos, um esboço da peça. Quando terminou a peça, fui lá para receber os cumprimentos e tal. Ele estava simplesmente maravilhado. Ele falou assim, você vai ser meu convidado para o festival. Você vai ter três apresentações e já sei até o teatro. Teatro Mayakovich, que é um teatro cérebro, teatro experimental, com 400 lugares. E eu falei, tudo bem. Ele teve aquele entusiasmo, aquela coisa. Aí, o Carlinhos, assim, meu filho, que é produtor, falou, pai, vamos ver. Ele estava entusiasmado, mas vamos ver se... Uma semana depois, ele já mandou pedir... Ele construiu o cenário lá, para não ter que viajar daqui para lá. A questão de uns três, quatro meses depois, o Carlinhos já teve que ir para fazer uma viagem de reconhecimento, uma viagem para ver como é que estavam... Se as plantas estavam todas certas, não sei mais o que e tudo. E agora nós fomos para a Rússia e foi um êxito espantoso também. A gente sempre fica temeroso. Temeroso da língua, né? Você fez em português. Em português, eles têm aquele sistema de transição simultânea, né? Ah, facilita bastante. Facilita bastante. E o público de Moscou, ele aplaude sentado muito bem. Ele aplaude meio ritmicamente e tal. Eu até fui ver um outro espetáculo antes. Agora, o nosso, eles aplaudiram de pé desde o início. Então, a gente não... Era o aplauso que não parava, entendeu? Então, para a gente, aos 80 anos, atravessar o mundo, 20 horas de viagem, fazer espetáculo. E depois eu voltei para cá, na sexta-feira à noite eu estava aqui, 20 horas de viagem. No sábado, eu estava fazendo espetáculo aqui, pertinho de você, aqui no Renaissance. Memória e nós, a gente em vitalidade perde, né? Duas horas de pique, assim, imenso. O personagem não sai de cena, entendeu? Eu e mais um ator, que é um excelente ator, que é o Ricardo Jetti. Está indicado agora o prêmio de melhor ator por um outro trabalho dele. Um menino maravilhoso, um ótimo companheiro. Então, estamos assim, já fazendo planos. Esse ano, eu acabei de acertar, definitivamente, já estava trabalhando isso já há um certo tempo, mas agora o Conselho Editorial aprovou. O meu livro autobiográfico deve ser publicado o ano que vem, no dia 22 de abril, que é o dia do meu nascimento. Olha só. No final dos anos da comemoração dos 80 anos. No final dos 70 anos. E quem está me ajudando a escrever é o Dívio Silvio Júnior, que é o crítico da Veja, né? E também essa exposição, que a Regina Boni foi um amorzinho, uma linda amiga, esposa, ex-esposa do Boni, mãe do Boninho e tudo. E uma amizade também muito antiga. Aí ela esteve lá em casa e eu falei, olha, eu tive esse trabalho de colagens e tudo, mas eu interrompi por causa... Aí eu tive aquele projeto Crown Plaza, que foi um projeto maravilhoso, aí emendou com cinco anos de pérola também, porque eu fiquei cinco anos com pérola, viajando pelo Brasil. Pérola do Mauro? Do Mauro, com Vera Holtz, é. Vera Holtz, maravilhosa, eu vi. E ganhamos os prêmios, tudo foi maravilhoso. E aí emendou com o Ministério, fiquei 12 anos no Ministério da Cultura. Você ficou muito tempo. Muito tempo, atravessei... Como é que foi essa experiência? Nossa, foi deslumbrante. Porque eu representei o Brasil em eventos internacionais importantíssimos. Eu participei da aprovação da Convenção sobre a Promoção e Proteção da Diversidade Cultural em Paris. Eu estava subsidiando o Gil, porque nós já tínhamos criado uma Secretaria da Diversidade aqui e eu era o secretário. E chegamos lá, nós mudamos o nome da Convenção. A Convenção ficou muito mais larga com o título que nós demos, entendeu? E aí, depois disso, eu fiquei seis anos trabalhando com a cultura dos povos indígenas. Trabalho extraordinário. Eu sabia que o Brasil tinha 227 etnias e 180 línguas. Só a Índia tem línguas o tanto quanto o Brasil. Línguas falantes, entendeu? Depois do meu trabalho, mais cem etnias se apresentaram. Porque vocês localizaram essas etnias? Elas, muitas vezes, por causa de perseguição, eram, vamos dizer, eram, às vezes, grupos menores e grupos que não estavam, vamos dizer, detectados. Porque tem os povos isolados, né? Ainda tem povos isolados na Amazônia, que não tem contato com o branco, como estavam desde a descoberta. Então, esses povos isolados estão lá na Amazônia. Então, essa é uma preciosidade e uma cultura extraordinária, gente, em todos os níveis. O que se faz pelos índios? O que vocês fizeram? O que se pode fazer? Nós criamos o Prêmio Culturas Indígenas, justamente para eles poderem desenvolver projetos, não só de preservação da vida cultural deles, mas tem os índios aqui da franja, do litoral, eles já estão muito próximos da gente, dos brancos, entendeu? Então, eles têm grupos, nós, dos projetos culturais, tinha bandas, grupos de teatro, assim, atividades culturais como nós temos, entendeu? Porque já estão muito próximos da gente. Agora, eles fazem questão de preservar, como os judeus têm a sua cultura preservada, eles têm essa fascinação também de terem sobrevivido e de poderem continuar com a sua tradição cultural, entendeu? Só que, para eles, o território faz parte do projeto cultural, porque, principalmente, os povos que estão na floresta, eles vivem dessa ecologia da floresta, entendeu? Então, não tem preservação de rios, eles são grandes preservadores da natureza e tudo. Olha, foi um encontro, assim, eu nunca imaginei que a gente tivesse tantos povos indígenas que tivessem sobrevivido a esse massacre que foi, a colonização, né? E eles são muito lindos, viu? Foi um contato, assim, eles são de um carinho, de uma nobreza, de uma altivez, sabe? Muito, foi um... E você, pessoalmente, gostou desses cargos políticos? Gostei. Gostou? Porque foram cargos políticos, mas a cultura, ela tem esse... Mas ligados à cultura, né? Sempre. A minha militância, eu sou fundador do PT, eu tenho uma militância política, desde antes do PT e tudo, mas a minha militância é cultural, entendeu? Então, eu sempre tive na cultura esse elemento fundamental, porque eu acho que... E isso, a Convenção da Diversidade coloca a cultura no centro, inclusive, do conceito de desenvolvimento, que é o desenvolvimento sustentável. No Rio Mais 20, nós apresentamos a tese de que a cultura é um dos quatro pilares do desenvolvimento sustentável. Mas é o mais importante, porque ele é o elemento aglutinador. É a cultura que faz... Que costura tudo. Que costura tudo, entendeu? Porque, você veja, o que é cultura? O Brasil é tão diverso, tem uma diversidade extraordinária. Mas, você veja, tem uma coesão. O que nos faz ser brasileiros? É justamente cultivar essa riqueza das etnias que contribuíram para a construção da nossa identidade múltipla, entendeu? Então, o brasileiro recebe e acolhe as pessoas que vêm do exterior e, de repente, a pessoa já se sente brasileira, porque se integra nesse nosso jeito de ser, entendeu? Nessa comunicação muito cordial. A gente tem uma barra pesada também do período colonial e que está presente aí, que não é um lado muito bonitinho. Tudo não é as mil maravilhas. A gente sabe que tem uma herança aí, escravatura, essas coisas todas que ainda estão muito presentes, ainda tem trabalho escravo no Brasil. Mas, de qualquer maneira, tem uma cordialidade, uma alegria que a gente tem que a gente não encontra nos outros países. A gente que viaja bastante, de tudo, a gente vê essa comunicação. De repente, você está de mão dada com a pessoa. As pessoas não se tocam, as pessoas não se tocam. Eu me lembro que, muitas vezes, você chega lá e a pessoa te confia, você vai dar um abraço à pessoa até treme. nessa parte, que a gente é sensorial. A gente tem esse lado aí do negro, do índio, sei lá. Mas até os japoneses ficaram assim. Você mistureva, né? Você mistureva. Você mistureva. Misturou tanto que deu nisso. É isso. Então, eu acho que a cultura tem esse... Eu fui secretário, primeiro, de música e artes cêntricas. Mas, depois, nós mudamos todas e reestruturamos muito mais modernamente. E fizemos, então, a partir de temas ligados à diversidade. Toda a política cultural nós construímos a partir da diversidade cultural. O que, na época, o nosso Ministério da Cultura, na época do Gil, foi considerado o melhor Ministério da Cultura do mundo, o mais inovador. E eu participei de todas as reuniões da Unesco, no sentido da regulamentação dessa convenção. Nós somos signatados da convenção. Temos, inclusive, compromissos com a convenção. Entendeu? Participação social, no sentido da elaboração das políticas. Nós começamos a conversar com todo o Brasil, com toda a América do Sul. Eu chefiei missões. Papai queria que eu fosse diplomata. Eu chefiei missões, junto com o pessoal do Itamaraty, junto ao Paraguai, junto ao Peru, junto ao Chile. Você acredita que um dia a gente vai ter uma cultura latino-americana mesmo? Eu acho que essa cultura está aí. Ela está muito... Porque a gente tende a não se achar muito latino, não é, o brasileiro? Olha, na época que nós tivemos o Ministério, assim, nessa coesão, e que tinham países que estavam muito alinhados politicamente e tudo, essa coesão era muito nítida. Entendeu? Então, você veja que, claro, o Brasil tem um território imenso. E nós temos muito mais coisas em comum do que se possa imaginar. Entendeu? A colonização da América Latina é mais... Dos outros países aqui que nos circundam, é mais de origem cultural do ponto de vista... É espanhol, mas é ibérico. Entendeu? Então, tem um ponto de contato forte. Tem as culturas indígenas, que são a base e a raiz de tudo. Mas aí também tem a chegada dos povos africanos e as outras etnias. O Brasil, nesse sentido, é muito mais amplo, porque recebeu etnias alemães, poloneses, russos, japoneses... Tem uma multiplicidade aí muito grande. Libaneses, tem mais libanês do que no Líbano. Entendeu? São Paulo, inclusive, é esse que é trato. São Paulo é isso. Não é? Então, tudo isso foi muito fascinante para mim. Aí eu fui presidente da Funarte durante três anos. Então, eu criei a Funarte Itinerante. Nós viajávamos por todo o Brasil. Eu viajava... Eu fiz encontros regionais, porque uma das... Do que se falava é que a Funarte estava muito carioca, muito sudeste. Porque a Funarte, a sede dela é no Rio, né? Então, eu criei a Funarte Itinerante. Eu ia com todos os meus diretores para a região nordeste. Nós tínhamos uma representação lá e aí todos os estados do nordeste vinham e traziam as demandas no sentido de ter que fazer essa cooperação. Depois eu criei a Funarte Itinerante Norte, a do centro-oeste, entendeu? Só a do sul é que ficou faltando, porque aí depois eu saí, o graça e voltou. Mas eu adquiri, por exemplo, o TBC que ia ser vendido para ser garagem. O TBC é o berço do Teatro Brasileiro Contemporâneo, entendeu? E o TBC... Eu fiz todo um projeto junto com arquitetos e com pessoas que foram da administração do TBC, o Armando Pascoal, e consultei outros artistas, que na época estavam vivos com a Cleide, com o Fernando e tudo. E que a gente fazia do TBC um memorial do Teatro Brasileiro. O Graça continuou essa obra, já foram feitas as obras no sentido dessa reforma da parte civil de 15 milhões, mas com a saída do governo Dilma, o governo também não deu continuidade. Então essas obras estão paradas. E a gente se mobilizou, porque... Porque a gente também está numa crise muito grande, né? É verdade, mas as obras ficaram paradas até por uma questão, assim, das alterações que o Ministério sofreu, entendeu? O Ministério ficou muito fragilizado dentro do governo, em termos de orçamento e tudo. A gente chegou... Mas é porque a gente está num momento muito difícil de dinheiro. Não, certamente. Mas veja bem, na época que nós estávamos lá, nós chegamos a movimentar 5 bilhões no Ministério da Cultura, coisa que nunca tinha acontecido. De repente, há uma interrupção brusca disso, por questões políticas mesmo. Inicialmente, o governo Temer acabou com o Ministério, depois voltou porque a gente gritou. E de novo acabou, entendeu? Virou uma secretaria. O Bolsonaro também acabou, né? Virou uma secretaria. Virou uma secretaria, sem recursos, sem nada, entendeu? Então é complicadíssimo. Porque o Brasil, ele adquiriu uma... Vamos dizer, uma robustez do... E de repente isso fica, vamos dizer, praticamente imobilizado. Você vê a questão do Ancine aí. Nós passamos a... No governo Collor, depois que o Collor acabou de lembrar filme, no primeiro ano se produziu um filme. Hoje nós estamos produzindo 150 filmes. Filmes brasileiros, o cinema brasileiro... Mas parece que o Ancine não vai acabar, né? Não, não vai acabar. Não pode acabar, entendeu? O governo quer transferir o Ancine para o Brasil, mas não tem sentido. Porque o Ancine está todo estruturado no Rio. E não tem porquê você transferir a Ancine para a Brasilia, entendeu? Então está todo um movimento nesse sentido. Estamos dialogando com esse governo. E parece que está havendo uma resposta. Vamos... Esperamos que não. Porque está tudo... Porque é muito mais fácil do ponto de vista de tramitação, entendeu? Dos processos da Ancine. Mas o fundo setorial do audiovisual, só o fundo setorial movimenta em torno de quase um bilhão. Entendeu? E é a partir de receitas, entendeu? De filmes que são exibidos aqui e tudo. Mas eu quero ser otimista. Não quero ser pessimista. Entendeu? Eu não gosto de ficar fazendo mimimi e chororô. Entendeu? Eu quero acreditar. A gente é de resistência, né? Você sabe, né? Você é... Você está aí, né? Leva uma espancada, né? Você veio, saiu da TV educativa. Está aqui você na sua casa. Mas está feio mesmo. Você está dando o seu recado, entendeu? Eu também estou dando o meu recado, entendeu? Estamos aqui dando o recado. Viu, gente? Nós resistimos. Sempre, né? Sérgio, eu queria falar um pouquinho da... A gente vereador pelo caminho da política, mas eu queria falar um pouquinho da sua carreira. Que é linda, né? É linda. Minha carreira, olha... Começou como? Olha, meus pais... Mamãe era educadora. Era da primeira turma de normalistas de Santos. Papai foi um homem que lutou na Revolução Constitucionalista. Entendeu? Aí vem o lado também de participação política. Era homem que acreditava profundamente de que o cidadão tinha que defender justamente os seus direitos, da Constituição e tal. E o papai era um grande agitador cultural. Ele foi diretor social de um clube em Santos, onde ele promovia tudo. Entendeu? Ele levava Procópio Ferreira lá. Eu, com sete, oito anos, ia ver Procópio Ferreira. Entendeu? No clube. Não uma peça. Um repertório. Assim, cinco, seis peças. Uma vez por mês o Procópio ia lá e apresentava uma peça. Um dia, o Procópio falou da peça que ele ia fazer. Uma peça com quatro, cinco atores, não sei que tipo de coisa. Mas eu já tinha visto as outras peças. Eu era apaixonado pelo Procópio. E aí o Procópio aparece só com uma atriz. E aí meu pai falou assim, mas que peça que você vai fazer? E os outros atores? Não, os outros atores não puderam vir. Então eu vou fazer outra peça. Aí meu pai falou, mas eu vendi a peça com tais e tais atores, não sei mais o quê. O Procópio falou assim, o senhor não se preocupe. Começou uma discussão entre o meu pai e o Procópio. E eu puxando a manga do meu pai. Não queria que meu pai brigasse com o Procópio. Eu já estava assim apaixonado pelo Procópio. E aí o Procópio falou assim, o senhor me permite? Eu vou fazer em seu nome as minhas escusas para o público. Entendeu? Aí ele falou assim, olha, meu senhor, chegou lá, meu querido público, eu estou aqui hoje, eu era para fazer essa peça, mas não vou fazer, eu vou fazer outra. Entendeu? É eu e mais uma, a Milta Rodrigues, que é minha companheira, que vai estar aqui fazendo, nós vamos fazer uma peça maravilhosa para vocês. O público aplaudiu. Ele chegou, meu pai falou assim, eles não vieram ver aquela peça, eles vieram ver Procópio Ferreira. O que é verdade. O que era verdade. Era o teatro dos grandes atores, entendeu? E aí eu... Foi ali que você se decidiu? Eu e meu irmão começamos a frequentar tudo isso muito cedo. Papai e mamãe vinham para São Paulo, eu ia assistir espetáculos no TBC, a gente ia assistir concertos, ia assistir, a gente ia ver a Bienal, entendeu? Então tudo isso... Tinha uma vida cultural desde sempre. Desde sempre. E muito cultivado em casa, tudo muito discutido. E aí, em Santos tinha um movimento cultural forte. E com 14 anos, eu já era do Cine Clube de Santos e tudo, apareceu uma senhora muito estranha, que era a nossa vizinha. E que todo mundo falava assim, é comunista, comunista, não sei mais o que e tal. Porque ela tinha sido presa durante o período da ditadura e tal. E aquela mulher de estranha, de repente, eu encontro com ela no Cine Clube de Santos. Ficamos amigos e todo dia, quando ela ia para as sessões do Cine Clube, ela batia ali em casa e falava assim, Serginho, vamos! Ela já tinha até uns 50 anos, entendeu? E eu, como é que seu nome era? Eu falava, meu nome é Patrícia, mas todo mundo me chama de Pathy. Entendeu? Simplesmente, ela apagou. Zula! A minha apagou, foi minha amiga de infância. Não é bacana isso? Muito bom! E depois foi amiga do Cláudio e do Plínio. Cláudio, seu irmão. Cláudio, meu irmão, que começou a fazer teatro. Cláudio Manbert. Cláudio Manbert. É, faleceu muito jovem, mas tem trabalho super reconhecido como ator e tudo. Fez teatro, fez televisão, cinema, ganhou um prêmio internacional em Cuba. O Cláudio também teve uma longa pra... Como você, que também fez tudo. Do cinema, teatro, televisão. Do cinema, teatro, televisão, até a arte clássica. Três não faz. É. E os meus filhos nos seguiram. Entendeu? Os três seguiram? Os três. O Duda é ator. Entendeu? Já está com 54 anos, meu filho mais velho. E está fazendo agora. Tem uma belíssima carreira também. Fez a Cal no Rio. E um ator muito respeitado. O Carlos é o produtor, que tem a Man Best Produções, que tem produzido os nossos espetáculos e tudo. Ele acabou de dirigir agora um espetáculo, que ele tinha produzido um espetáculo sobre o João Carlos Martins. Ele acabou de dirigir um espetáculo com o João Carlos, com música de cinema em concerto. Apresentaram o Santander, apresentaram duas apresentadoras do Santander e agora vão viajar pelo Brasil. Adoro o Maestro. Maestro também tem entrevista aqui no canal, fica registrado. Maestro é do coração. Do coração. É do coração. E o Fabrício? E o Fabrício é diretor da Globo há 25 anos. Dirigiu agora o Deus Salve o Rei. Ele cuida da parte de inovação e tecnologia na Globo, mas também é uma pessoa que tem uma formação muito completa. Então, além de ser um excelente diretor, ele era um formador de ator. E o Fabrício é tipo um inovador. Agora ele está desenvolvendo um aplicativo que ele já foi para os Estados Unidos, está montando todo um esquema e tudo para aprender. Um aplicativo. Está todo mundo na mesma área. É, na mesma área. E eu criei uma menina que está em uma área administrativa. Está com 33 anos e está trabalhando com o Fabrício agora. Então a família toda trabalha unida. E aí vem os netos, né? Quanto são, Sérgio? São quatro netos dos meus filhos. E tem os netos do Cláudio também. O filho do Cláudio, o Caio, é um músico excelente. Ele mora na França já há 20 anos. Ele fez agora recentemente a temporada europeia do Steve Wonder na Europa. E o Steve Wonder cantou um parabéns para você com ele no palco, entendeu? Tem uma filhinha francesa e tem um filho que o Fabrício já também preparou. Está com 22 anos trabalhando para o YouTube e também com uma carreira internacional de cinema. Tudo muito animado. E as netas? As suas netas são quatro? Eu tenho duas netas. Duas. A Olivia, a Mhembert, é filha do Fabrício. Está com 18 anos. Cantora, compositora. Está indo morar em Berlim na semana que vem. Entendeu? Para estudar três anos em Berlim. Em uma academia de música. Para aprender composição, canto. Ela gosta de guitarra, de instrumentos musicais e tal também. E fala línguas também e tal. E o mais velho está morando em Dublin. Está com 27 anos o meu neto mais velho. 27 anos. E trabalha com gastronomia. E Dublin tem uma gastronomia muito desenvolvida e tal. E aí tem os outros dois menores. Tem o Joaquim que está o tempo inteiro com o Fabrício para lá e para cá. Esse negócio todo. Quer entrar em uma área de games, essas coisas. E está meio se preparando para isso. E a minha netinha de 12 anos, que tem o nome da minha mulher, a Vívia. Ela é minha secretária. Ela que cuida do meu Instagram. Ela é uma gracinha. Já tem o Instagram dela também. Uma gracinha. E aí, meninas... São quatro netos. São quatro netos. E tem um outro filho do Cláudio, que é do segundo casamento, que também é músico. Também é casado. E também é designer. Meu Deus. Então, toda a família está nessa vibe. Agora, me conta de você na TV. Lembra daquele mordomo? Eugênio. Nossa. Como é que chamava a novela? Eu falei tudo. Vale tudo. Com a Beatriz. Da Beatriz. E a Beatriz, ela vinha a esnobar o Eugênio. E o Eugênio esnobava a Beatriz. Eugênio foi um marco na sua carreira. Nossa, foi lindíssimo. Um presente que eu ganhei de Gilberto Braga e do Denis. Foi uma coisa que eu agradeço. Porque eu tinha feito... A primeira novela que eu fiz na Globo foi o Brilhante. Porque eu fiquei muito aqui em São Paulo. O Arvancin tinha me chamado e tudo. Mas eu fazia muita TV Cultura. E eu não queria... O Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo Rá-Tim-Bum. Já um pouquinho depois. Mas a TV Cultura eu fiz desde o início. É mesmo? Então, desde o início. Desde as primeiras coisas. É, a Globo também. Eu fiz as primeiras coisas da Globo. Eu estava morando no Rio nessa época. Mas, de qualquer maneira, a TV Cultura foi um espaço que eu frequentei muito. E fiz muita coisa importante. Fiz os teleteatros com o Ambujamra, com o Antunes Filho, com o Adhemar Guerra. Com o Sérgio Brito, que veio fazer trabalhos aqui. Fiz coisas lindas. E, ao mesmo tempo, eu estava próximo das crianças. Porque, você sabe, que filho a gente tem que estar perto. Então, meus filhos estudavam uma escola Waldorf aqui em São Paulo. Então, Vivian já estava com a saúde debilitada. Então, tinha que estar muito presente aqui também para ajudar. Vivian morreu com 37 anos. Muito nova. O mais velho tinha 14 anos. Entende? Em decorrente do processo de asma dela, que era uma coisa brutal e tudo. Então, só fui mesmo para trabalhar na Globo depois que os meninos já estavam crescidos. Entendeu? E aí, fiz o brilhante do Gilberto. E o Gilberto começou muito bem o personagem. Depois, o personagem ficou meio... Não foi lá essas coisas. Entendeu? Aí, o Gilberto falou, estou te devendo. Aí, uns anos depois, ele falou assim, olha, lembra aquela nossa dívida? Eu vou te dar o Eugênio. Então, eu acho que o Eugênio, a gente vai fazer uma parceria maravilhosa, porque nós somos cinéfilos. E aí, foi aquela coisa mais linda, aquela sensibilidade especial do Gilberto, no momento mais lindo da carreira dele, que retratou, ele flagrou um Brasil que estava num processo complicado, entendeu? E aquilo marcou... Eu fui para Cuba. Cuba estava... Foi uma revolução em Cuba, o Vale Tudo. Cheguei lá em Cuba, para um festival internacional de cinema. De repente, eu vi uma movimentação no aeroporto. Eu fui até com o Chechel. O Chechel estava junto. E eu falei, gente, o que será isso? Então, era para mim que está chegando o Arthur, o Eugênio, no festival de cinema. O Eugênio veio para o festival de cinema e o Eugênio era cinéfilo, né? É, o Eugênio tinha tudo a ver com o festival. E eu andava por Cuba e as pessoas todas falavam, como levar o senhor Eugênio. Aí eu fiz um programa que pegava Cuba inteira. Aí me fizeram uma roupa igual a do Eugênio. E eu, como eu falo língua, justamente com a entrevistadora, era uma brasileira, que era esposa do diretor da escola de cinema de San Antonio de Los Angeles, na época, e que depois foi secretário do audiovisual também, o Orlando Senna, a pessoa Conceição Senna. E aí eu entrevistei Harry Belafonte, o Dario Sanguinetti. Isso em Cuba? Em Cuba, Nuno. Porque junto com eles, entendeu? E eu ali tinha o Eugênio junto. É, porque foi assim, a dona Celina sabia que o Eugênio gostava de cinema, patrocinou uma viagem para ele vir assistir o festival de cinema de Cuba. E aí, que a dança era... O Sérgio, o Humberto já aprontou, olha, esse oitentinho, né? Olha, foi um momento, assim, de super-star, porque em todo lugar que eu ia, em Cuba, era aquela loucura, aquela... Mas você fez grandes coisas, assim, que geraram momentos super-star. O Castelo Rá-Tim-Bum também, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, eu diria que talvez seja o maior legado meu, porque ele formou gerações. Mas aí, o Castelo é uma outra coisa, além de toda essa popularidade, eu fui agora na Estéreo Musical, sabe? É como se fosse hoje. E o meu filho está fazendo o personagem aqui no Teatro Neto, entendeu? E é gostoso, porque o Duda também está todo feliz, orgulhoso, está podendo interpretar um papel que é um grande papel do pai, entendeu? Mas é uma coisa, assim, das pessoas se encontrarem e começarem a chorar quando me veem. para você, você fez parte da minha vida, da minha infância. Se eu sou isso que eu sou hoje, eu devo a você. Isto é a coisa mais importante, porque eu acho que aí a gente cumpre esse papel, essa função social do ator, entendeu? Porque o ator tem todo o lado do encanto, essa coisa toda, mas aí não, é uma formação de cidadania. Eu acho que nesse sentido, o Castelo foi uma coisa extraordinária. Não tem outra coisa. Olha que eu fui formado com o sítio do Picapau Amarelo, que eu considero uma formação nobre, entendeu? Mas o Castelo, ele vai nessa direção, mas é mais completo e mais universal, entendeu? O sítio é muito nosso, assim, o Castelo é universal, porque esse Castelo, ele andou pelo mundo, entendeu? E de repente aterrissão em São Paulo. Meu personagem tem 3 mil anos e a Morgana tem 6 mil e o meu netinho tem só 300 anos. Então é uma delícia, porque tem tudo ali, tem tudo no Castelo. E foi uma coisa linda, e eu vi esse encontro com o Cássio Scapi, o Cássio que dirigiu o Visitando o Sr. Green. Ah, é? Porque ele fez com o Paulo, ele estreou com o Paulo o outro personagem, entendeu? Então são essas junções também, esses encontros que ficam quase familiares, né? É, viram a família mesmo. É, mas, por exemplo, Pérola foi outro momento especialíssimo da minha carreira. Mauro Razi, eu tinha conhecido com 12 anos, primeira peça que ele escreveu, eu estava começando a minha carreira de ator, o Abujamra me mandou, ele era do júri, falou assim, Sérgio Lamberti, venha para Campinas, tem um festival de teatro amador, tem um autor, diretor e intérprete principal, chama-se Mauro Razi, vai ser um dos maiores danaturos brasileiros. Aí eu falei, Abujamra, você é exagerado. Menino de 12 anos, tenha santa paciência, né? Aí fomos, eu e Jorge Malder assisti, que o Malder era muito amigo da minha turma daquela época, né? Ficamos assombrados com a peça. Travamos o duelo do caos morto, era um menino que era homossexual com 12 anos e que no final da peça se suicidava e chegava para a plateia e falava assim, vocês são os culpados. E aí eles bebiam uísque de verdade, começaram a tirar os móveis, copos, tudo, não ficava tudo no fosso. Eu falei, Mauro, você é muito louco. Ele falou assim, eu ainda vou escrever uma grande peça para você. E aí ele escreveu. Ele tinha 12 anos quando ele falou isso. Ele falou isso. Me prometeu com 12 anos. E aí ele reescreveu Pérola. E aí ele reescreveu Pérola, que foi. Fiquei cinco anos em cartaz, ganhei todos os prêmios junto com a Vera. A Vera Routes. Essa criação extraordinária que a Vera fez, entendeu? A Sônia Guedes, que morreu recentemente, fazia Irmã. O Emílio de Melo, que fazia o papel do Mauro. Foi uma coisa inesquecível. Nós, a Carmen Mauro, do Almodóvar, se apaixonou pela peça. Viu passar um fim de semana com a gente em Belo Horizonte porque ela queria fazer a peça. E a gente andando para cima e para baixo com a Carmen Mauro. No final, acabou não fazendo. Foi uma coisa meio complicada. Mas o que o produtor não quis fazer com ela. Diz que ela era de cinema, que não era de teatro, não sei mais. Porque o produtor espanhol lá. E ela ficou magoadíssima. Foi uma coisa meio triste. É incrível. É, são esses encontros. Que vida, né? Espetacular a sua, não? Leda, olha. Minha geração era sartreana. Aí o sartre veio em 60, por causa da Revolução Cubana. Ele passou pelo Brasil. Fernando Henrique, Rúdio Cardoso, todos os intelectuais brasileiros receberam o sartre aqui. E eu fui ver as palestras. Fiquei no sartre. Ah, meu Deus! Junto com o Genê. Entendeu? Aí, Jean Genê, o poeta maldito. E aí, eu fui assistir uma palestra dele com a Simone. Os dois juntos. E aí, eu fui... Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que era a esposa dele. Que... Que feminista, né? Era o começo da... Do grande. Dessa história. Dessa história toda. E... Eu vou voltando. Quando eu olho, sentado no jardim da biblioteca, assim de noite, uma coisa meio fria, meio inverno, entendeu? O sartre e a Simone sentadinhos ali, entendeu? O sartre com uma pantufazinha, aquela xadrezinha de lana, assim. Os dois, assim, de braço dado, conversando. Ah, não tive dúvida. Eu cheguei lá e falei, senhor sartre, o senhor se importa de eu conversar um pouquinho com o senhor? Aí, conversamos durante uma hora e meia ali, entendeu? E a minha amiga adorava a Simone, perguntava as coisas para a Simone e a Simone falava assim, A visita é do senhor sartre. As perguntas devem ser dirigidas a ele. Quando eu fizer a minha visita, eu terei o prazer de responder. E a Simone, absolutamente apaixonada pelo sartre. Então, foi... São coisas assim. Aí, o Genê veio para ver o balcão. Outro grande marco da minha carreira. O Genê... E ele veio ver você? Ele veio ver a peça, Jean Genê. E aí, eu fui na casa da Ruth Escobar, que fez um jantar para todo mundo conhecer o Genê. O Genê estava em uma sala separada e mandou me chamar. Ele falou, olha, eu fazia teatro político, o balcão foi a peça mais importante, porque eu colocava a estrutura da sociedade, era um bordel. E a Irma era quem cheviava esse bordel. Mas tinha o personagem do bispo, do juiz, do general, as estruturas da sociedade. E tinha os revolucionários. Estava havendo uma revolução lá embaixo. Queria, vamos dizer, tomar o bordel. E essa peça foi uma peça muito importante. Hoje eu faço teatro político, ele falou, com os Panteras Negras lá em Nova York, moro com eles, entendeu? Mas o juiz foi um personagem que eu fui apaixonado até hoje. E que eu vi várias montagens e é um personagem que me fascina muito. E eu não posso deixar de dizer a você o seguinte, eu vi montagens no mundo inteiro. Mas quem fez o juiz como eu imaginei foi você. É, não, Sérgio. Então, sabe, são esses momentos muito importantes. Agora vou ter que tocar em um outro momento. Você é Lula Livre? Eu sou Lula Livre. Eu sou apaixonado por tudo. Olha, o Lula foi um símbolo da minha geração. E uma pessoa com quem eu convivi durante esses últimos 40 anos. E com quem eu tive uma relação, além de política, uma relação pessoal muito forte. Você acredita na inocência do Lula? Acredito, acredito sim. Acredito totalmente. Não digo que a gente não possa... Eu acho que tem sempre, você tem coisas que você poderia fazer melhor ou poderia fazer. Mas com relação à inocência eu tenho absoluta certeza. E sei que o Lula foi um homem que dedicou a vida dele a esse país. E eu acho que todo o trabalho de construção que a gente fez durante o governo dele foi um trabalho muito importante. Eu acho que... Mas você acha que ele não está envolvido em nenhuma dessas coisas pelas quais ele foi condenado? Não, basta ver a vida dele, a simplicidade. E é uma vida modesta. Os filhos dele que eu conheço todos têm uma vida muito simples também. Uma vida como a nossa, entendeu? De luta, de trabalho, entendeu? E aí são implicações políticas que não estão só no âmbito do Brasil, mas tem toda uma conjuntura internacional muito complicada. E a simbologia que o Lula assumiu não só aqui no Brasil, mas na América do Sul. Você vê, o presidente agora que está para ser eleito na Argentina veio aqui antes de se candidatar e veio pedir justamente a bênção do Lula. E o Lula continua popularíssimo lá na Argentina, né? É um homem que tem assim um carinho. Mas eu vi o Lula ser recebido em todos... Eu visitei o Parlamento Europeu com o Lula. Em todos os lugares onde a gente ia, o Lula era aplaudido de pé, né? E também todo o trabalho social que foi feito, o trabalho na cultura foi excepcional. Então, assim, é uma pessoa muito generosa e muito corajosa, muito tenaz. Mas uma pessoa de uma grande doçura, de uma grande, sabe, muito humano. Quando ele tem os repente dele também, como qualquer um de nós, também quando ele é bravo, ele é bravo. Mas eu assisti reunião, eu estava como ministro, substituindo o ministro Gil, eu fui para uma reunião que era uma reunião ministerial com todos os ministros da área social, 17 ministros. O Lula entra. Tudo bem que eu conheci o Lula como líder e tudo, mas eu nunca tinha visto o Lula atuar no sentido de uma reunião ministerial daquele porte, que era para fazer um balanço dos primeiros anos, dos primeiros, vamos dizer, seis anos e o que ele poderia fazer nos próximos dois anos. Já foi no segundo mandato, entendeu? Ele comandou essa reunião, uma reunião de quatro horas. Ele falava com todos os ministros, aqui os assessores todos em volta com os notebooks, para informações para ele, entendeu? Ele queria ter um feedback para ele poder dizer o que estava sendo feito e o que ele faria nos próximos dois anos. Você acha que o erro do Lula foi a Dilma? Olha, não acho isso. Veja bem, a Dilma, teve um mensalão no meio disso que foi já um processo de tentar desestruturar a sucessão, entendeu? Não deu certo, porque na verdade não correspondia também à realidade. Você também não acredita no mensalão? Olha, isso eu fui pessoalmente, na época, eu frequentava muito o Congresso. Nunca ninguém tinha ouvido falar. Agora, uma coisa o Lula falou claramente. O Caixa 2 era uma prática da política brasileira. E aí, sim, nesse sentido, todos os políticos usaram o Caixa 2. O que não é legal, né? Então, se tem algum erro, passa por aí, entendeu? Mas fazia parte de uma cultura política, entendeu? E o Lula foi a primeira coisa que ele falou assim, o Caixa 2 existiu. Ele falou isso na época do Pensalão. Tanto que ele foi eleito depois com a maioria de votos e continuou. Você acha que a Dilma não foi um erro? A Dilma não foi. Não é que ela é um problema da Dilma. A Dilma tem uma personalidade própria. O Lula é muito respeitador disso. Então, a Dilma fez um governo que ela não tinha, vamos dizer, o jogo de cintura política do Lula. A Dilma era uma pessoa extremamente rígida nas posições que ela assumia, entendeu? Então, ela, como ministra, ela foi fantástica, porque ela possibilitou no parque, ela era extremamente eficiente, uma mulher muito dedicada. Mas, ela, justamente pelo temperamento dela, ela ficava um pouco isolada, ela se isolava um pouco. Ela ficava um pouco, de uma certa maneira, o Lula era um, para te dar um exemplo. O Lula, de repente, eu ia num ato, o Lula estava lá em cima, num ato da cultura, por exemplo. Daqui a pouco, viram os assessores do Lula assim, o presidente quer falar com você. Sérgio, o que está sendo feito? Isso está sendo feito, não sei mais o que e tal. Então, tinha uma coisa assim, sabe, de uma presença muito forte. A Dilma, ela não tinha essa comunicação fácil que o Lula teve. Você acha que foi um golpe de tirar a Dilma do poder? Eu acho, eu acho. Eu acho que foi, porque eu não vejo o que acusam ela, que tal, da pedalada, desse negócio todo, era uma prática que se fazia, que era um remanejamento de verbas, entendeu? Então, de repente, se muda a regra do jogo. Eu acho que foi injusto. O Lula está para ser solto, né? Será? Eu não sei, eu não tenho mais certeza, porque o judiciário está tão estranho, que eu fico sem confiar, porque, do ponto de vista legal, eu acho que não tem por que manter ele preso. Ele está com prisão preventiva há mais de um ano, entendeu? Onde estão... Mas ele já não foi condenado? Sim, foi condenado, mas acontece o seguinte, sem provas, a própria ONU já está, já falou sobre isso, existem aí juristas internacionais que já falaram que o que o Lula pede é julgamento justo, entendeu? Você acha que ele não teve? Agora, eu estava vendo agora no noticiário, ele falou assim, estou pedindo progressão de pena, ele falou assim, não aceito progressão de pena. Progressão de pena é aceitar que eu sou culpado, eu não sou culpado, entendeu? Então, ele tem também uma altivez muito grande nesse sentido, entendeu? É engraçado, porque o Brasil está tão dividido que a direita diz que o STF não é correto, né? A esquerda também acha que acusa o STF. Você acha que quem foi injusto com o Lula? Olha, veja bem, eu acho que... Você acredita mesmo que ele não cometeu nenhum crime? Eu acho que não, porque o que ele está sendo acusado, os crimes que ele está sendo acusado, é o triplex do Guarujá que não é dele, a questão do sítio que não é dele, que era do Jacob Itá, entendeu? Uma das coisas importantes que era a questão dos aviões, agora ficou comprovado que ele não tem nada a ver. Entendeu? Então, do ponto de vista de culpabilidade dos processos que ele está sofrendo, não existe nenhum que tenha uma alegação. Eu falei com o representante da ONU aqui, que é um inglês, um grande advogado, e ele falou que do ponto de vista jurídico, um homem, um juiz não pode fazer a acusação e fazer a sentença, entendeu? E que o Moro juntou as duas coisas, do ponto de vista legal, do ponto de vista judicial, não tem cabimento a essa mesma posição. E eu acho que essas últimas revelações aí do Intercept mostram que houve realmente toda uma trama, uma tramitação aí de uma, vamos dizer, houve uma trama política no sentido de impedir o Lula de ser candidato, entendeu? Então a coisa caminhou muito por aí. Claro que isso vai necessitar de uma coisa, mas existe, vai necessitar, a história vai fazer justiça, eu acho. Mas, certamente, ele continua sendo uma grande liderança aqui na América do Sul. Tanto que esse presidente, que está para ser eleito na Argentina, com 15% já mais de votos, o Lula é um ídolo na Argentina, entendeu? Então o Macri fez um governo péssimo, do ponto de vista, vamos dizer, principalmente do ponto de vista econômico. E o governo Bolsonaro, o que você está achando? Ah, eu acho muito autoritário. Eu acho que justamente essa questão de participação da sociedade, primeiro ele não apresentou um projeto. Quando ele se elege, ele vem com um projeto que, eu não estou dizendo nem que ele, o que ele falou que ia fazer, de uma certa maneira, ele está fazendo, nesse sentido, tem uma coerência. O que, ao mesmo tempo, é extremamente autoritário, porque não foi, vamos dizer, ele teve uma eleição que, se o Lula tivesse se candidatado, teria ganho, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Ele já tinha... Então, de uma certa maneira, teve toda uma trama política no sentido de isolar o Lula. O presidente do México, esse novo presidente, o modelo econômico que está sendo preconizado pelos americanos, está sendo implementado aqui pelo Guedes, o presidente, esse López Obrador... O presidente da esquerda, o presidente do México. É, ele fala que esse mesmo projeto foi aplicado pelo governo anterior e jogou o México numa situação econômica terrível, que ele agora está tentando reconstruir. Você é fundador do PT. Sim. Não, dos fundadores. Você acha que o PT está fora da jogada ou o PT está vivo? Está vivo, muito vivo. Vivo e forte. Forte, forte. Nós estamos abaralabancando. E tem, você veja, é que os jornais não estão noticiando, mas... Os jornais. A direita diz que os jornais são de esquerda e a esquerda diz que os jornais não estão noticiando. Não, você veja. Eu tenho participado das manifestações imensas e não sai nada no jornal. Tem jornal. Agora, dos estudantes, foi enorme. Aconteceu nada. Eu estava vendo... Não aparece na Globo, não aparece no estado de São Paulo. Bom, Sérgio, você foi em todos os lugares, né? Reuniões incríveis, esse grupo de cultura de Paris, Cuba. Você tem um... Viajou pelo mundo, né? Agora foi à Rússia. Você já foi a alguma reunião do Foro de São Paulo? Não, do Foro de São Paulo nunca fui. Não, nunca fui convidado, né? Se me convidarem, eu gostaria de ir para poder também dar o meu testemunho, certamente. Você adora ir, né? Adora participar. Gente, eu sou participante. Eu sou um democrata, entendeu? Eu quero debater, entendeu? É isso que é o mais importante. Se eu te perguntassem qual é a sua posição política, você é o quê? É um comunista, é um socialista? Sou um socialista, do ponto de vista da minha formação, sim, certamente. E acho que o socialismo é um caminho muito importante. Você acha que é o caminho? Ah, sim. Não da maneira como ele se desenvolveu na União Soviética. Eu acho que em Cuba a gente conseguiu vitórias importantes, mas muitas vezes a questão das liberdades individuais não puderam ser preservadas em função, inclusive, do embargo, né? Mas eu sou desse socialismo que, vamos dizer, que é isso que eu acho que é a posição que o Lula sempre defendeu, que é um socialismo democrático que permita que todos possam estar participando, dando a sua opinião e discordando quando tem que discordar, entendeu? E dentro do PT eu sempre aprendi muito essa questão da discordância, entendeu? De estar, vamos dizer, levando também, vamos dizer, sempre a dúvida e a possibilidade de você questionar. Acho que isso é fundamental, esse questionamento, entendeu? Porque é através dessa discussão que pode surgir realmente alguma luz, entendeu? Eu acho que esse é o sentido mais profundo do projeto democrático. E nós somos assim, né, Leida? Ele passa, então ele também tem um ponto de interseção com a sua profissão, né? Com a minha profissão. Que tem uma função social. Então, eu acho que é um ideal de vida, e que você veja Antônio Cândido, por exemplo, que foi um dos homens mais brilhantes do Brasil, ele permaneceu fiel também a essa posição até o final da vida dele. E um grande democrata, né, um homem extraordinário, Florestan Fernandes, pessoas extremamente, e são grandes expressões da cultura brasileira, que tiveram, assim, essa posição salvaguardada durante toda a sua vida, né? E a gente vê que também o mundo hoje passa por um momento muito difícil. O governo da Rússia é um governo forte, né? Um governo que tem... Então, tem, assim, a Rússia não é a mesma coisa que a Rússia da União Soviética, com aquelas coisas todas que do Stalin, mas é um país moderno e tudo, mas você vê que tem um regime forte ali. A China nem se fala, né? Os Estados Unidos do governo Trump é um país, também é um homem que contraria princípios básicos de tudo que os Estados Unidos preconizaram na sua fundação, entendeu? Existe essa polêmica toda em torno do... Agora, inclusive, eleitoral, né, que se transforma em um liberto. Você diz que é um otimista. A gente tem que terminar essa entrevista de alguma forma. Então, vou te fazer uma pergunta final, dizendo... E agora, José, para onde? O que você espera? Vou usar a pergunta do Drummond para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Do alto de meus 80 anos, eu digo para você o seguinte. As coisas mudam, entendeu? Eu acredito nas mudanças. A gente achava que a ditadura ia ser eterna, né? Mas nós resistimos, né? Resistimos, né? Você é prima do Gabeira. E mudou, né? De novo, estamos diante de uma crise grande, entendeu? Acho que o mundo também está muito... A Itália, que foi um país que tinha o maior partido comunista do mundo, hoje é extrema-direita o governo que está lá na Itália, entendeu? Eu sou de origem italiana, meu primo foi do governo italiano, então eu tenho uma relação fortíssima com a Itália. E eu estive lá, na época que a Itália era comunista, eu tinha um primo meu que era do Comitê Central do Partido Comunista, entendeu? Coerente com a família. Mas tinha outros familiares que eram pessoas do Comércio, não inimigos, mas que discordavam, entendeu? Que não tinham a mesma posição, entendeu? E eu tenho um antepassado, eu tenho um antepassado que combateu com o Garibaldi para a unificação da Itália, esteve aqui no Brasil. Tem um outro que combateu junto com o Napoleão. A viagem vai ser uma viagem, é uma viagem pelo mundo e pela história. Então, eu acredito que a gente pode mudar. Agora, sempre acho que essa mudança tem que ser a partir de uma conscientização, de um processo, entendeu? Eu acho que qualquer posição autoritária é sempre uma posição que não corresponde a esses anseios. Nós somos libertários por natureza Eu sou artista Artista gosta de liberdade Artista Nós nos relacionamos a partir do afeto E isso é uma coisa Que o Lula É incrível Porque além de ele ser um homem Extremamente competente Porque nessa reunião Quando os assessores iam falar alguma coisa Ele já sabia tudo Ele comandou essa reunião Com uma precisão E durou quatro horas Exatamente como estava previsto Entendeu? Então eu vi aquele homem Que eu conheci Operário Nas greves do ABC De repente como presidente do Brasil No seu terno recortado Com a barba toda parada E comandando uma reunião de ministros Com todos esses dados Todos na cabeça Isso emocionou Emocionante Eu chorei De ver aquilo Entendeu? É emocionante Eu vi manifestações do Lula Eu vi Quando nós fomos fazer Eu fui comissário-geral Da maior exposição Que o Brasil Fez no mundo Que foi Da cultura brasileira Que foi No coração da comunidade europeia Foi um protocolo Assinado pelo Lula No dia que eu fui assinar Um protocolo O Lula estava presente Aí o Lula Com alguns ministros Ministro Celso e tal Aí quando terminou Tinha um jantar com o Premier Que depois é o Premier Da comunidade europeia Ele falou assim Nós temos um jantar com o Premier Um jantar formal Aí ele falou assim Você vai Aí eu falei assim Não Lula Eu não vou Eu não faço parte desse cerimonial A minha função foi assinar esse protocolo Ele falou assim Não Inclua o Mambete No cerimonial O Premier chegou e falou assim Para o Lula Eu quero que você Me mostre Me diga Qual é a sua visão Da conjuntura internacional Em 15, 20 minutos O Lula fez um quadro Da conjuntura internacional Que foi aplaudido Por todo mundo Entendeu? Uma inteligência Uma precisão No dia seguinte Ele falou assim Amanhã eu vou ao parlamento Belga Você vai comigo E eu fui visitar o parlamento Todo mundo de pé Para o Dile E falou assim E em seguida Nós temos um almoço Com o rei Da Bélgica Foi você para o rei E lá eu fui Já almoçar com o rei E o que você acha Que o mundo vai para onde? Você foi até com o rei E agora José Para onde? Pois é Vai mudar? Vai mudar Vai mudar Você acha que o Lula volta? Vai mudar Porque a natureza do homem Você quer que o Lula volte? Eu quero Eu quero Eu quero que o Lula volte Vou dizer uma coisa para você Eu até queria que o Lula Ficasse um pouco Sossegado Coitado Porque ele passou a vida inteira Na luta Mas não é que o Lula volte No sentido só De ele estar votando Para a presidência E tudo Porque o Lula Não é um homem Outra coisa que eu quero dizer A favor dele Que ele nunca teve A missão de poder Não Era um homem nada ambicioso Mas a vocação do Lula É justamente servir o povo dele Porque foi um homem Que O que ele passou na vida De de repente Chegar aqui O pai não está presente Ele ir morar Nos fundos De um bar Entendeu? Num quartinho Com toda a família E tinha o banheiro Que as pessoas usavam No bar Era o banheiro Que eles usavam Entendeu? A história do Lula Te incomode Muito E de como ele Ele não tem Amargura Sabe? Não tem Ele fez de tudo isso Uma coisa para crescer E de uma dedicação profunda Ao povo brasileiro Entendeu? Então O que eu queria que voltasse Principal Em primeiro lugar A liberdade dele Que eu acho que é fundamental Eu acho que tem que ser preservada Porque ele é inocente Na minha opinião E a segunda coisa É o seguinte É que a gente voltasse A pensar no Brasil Em conjunto Entendeu? E que a gente pudesse Porque esse Brasil É um Brasil que a gente ama Com certeza E eu acho que A gente tem que ter Paciência e perseverança E resistência Isso faz parte da cultura E cultura é esperança Sobretudo Cultura é para você Brasileiro, profissão, esperança Obrigada, Sérgio Manfredo Obrigado, Lê Obrigada, Banequinha Que é o nosso Brincadeira de brinde do canal Muito obrigada Por você ter vindo Outra coisa É a nossa amizade Imagina Ao Duda, sua família E a vocês E a gente existe Por causa de vocês Estamos aqui Obrigado, Sérgio Obrigado a vocês Por estarem nos assistindo Se inscreve no canal Compartilha, dá like E volta para o próximo vídeo Valeu Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto